Boa tarde a todos. É com grande prazer que vamos dar início às sessões da REUP no Congresso Virtual da UFBA 2021. Nós agradecemos a presença de todos vocês aqui conosco, certo? E antes de darmos início, nós gostaríamos de saudar com esses dados e refletir um pouco com esses dados a respeito do momento que a gente está vivendo com a pandemia do novo coronavírus, certo? Por favor, vocês colocam o slide. E aí nós vamos também aproveitar e dar alguns avisos. Antes de tudo, nós gostaríamos de saudar e de nos solidarizar com todas as pessoas que estão vivenciando esse problema da pandemia do Covid-19 no Brasil. As famílias que foram envolvidas e que tiveram casos positivados, que totaliza 10.168.174 casos. Nos solidarizar também com as famílias que perderam os seus entes queridos. Nós temos atualmente um registro de 246.404 mortes e que seria muito interessante que as pessoas pudessem considerar isso, né? Porque o problema está chegando junto de nós. Eu, por exemplo, perdi um primo de 42 anos de idade na semana passada e nós ficamos realmente muito impactados com tudo isso. Então, nós pedimos respeito por parte das pessoas. Nós pedimos realmente que estejam atentas, que sigam as recomendações, que façam distanciamento social, que fiquem em suas casas aqueles que puderem, ok? Então, nós estamos iniciando o Congresso Virtual da UFBA 2021, né? A UFBA acaba de fazer sete anos de criação. E essas sessões, elas vêm um pouco comemorar também, num momento que não requer tantas comemorações, mas vêm registrar esse momento pelo qual a gente está passando dos sete anos. Nós fizemos uma série de ações. Em 2020, nós estivemos trabalhando junto com o pessoal do campus da UESB, está errado aqui, tá? Uma parceria com o NUB, o Núcleo de Pesquisa em Bioética e Espiritualidade da UESB, realizando o primeiro Congresso Interinstitucional de Espiritualidade e Saúde. E agora, em 2021, nós estaremos retornando às sessões científicas da REOP, numa versão online, em função da pandemia, num retorno previsto para 15 de 3 de 2021, segunda-feira, e nós estaremos informando maiores detalhes a vocês nas nossas redes sociais e no nosso blog. Então, bem, iremos realizar o webinário da REOP, nesse ano de 2021, e os detalhes nós daremos a vocês depois. A gente vai apresentar agora o professor Alexandre, nós gostaríamos de chamá-lo aqui conosco, né, que ele aparecesse agora, para que possamos apresentá-lo. E, na medida que o professor Alexandre vai chegando, eu queria dizer a vocês que nós teremos cinco dias de atividade no Congresso. O primeiro dia será com o professor Alexandre, no segundo dia, com Jéssica Plácido e Thais Oliveira, falando sobre reflexões sobre o problema mente-cérebro. No terceiro dia, nós teremos saúde e espiritualidade na Bahia, onde eu, o professor Sérgio Aridi, do Nubi, o ESB, e a doutora Maria do Rosário Von Flech, do Genca Bahia, estaremos apresentando sobre as ações de extensão de pesquisa e as possibilidades de colaboração entre grupos. No quinto dia, quinta-feira, nós teremos André Bonfim Dias e Nádia Maurícia de Matos, apresentando o desenvolvimento de competências multiculturais relacionadas à dimensão religiosa e à espiritualidade na formação do psicólogo. E, por fim, no último dia, na sexta-feira, nós teremos religiosidade, espiritualidade e psicologia, com a professora doutora Letícia Oliveira Almiana, da União Estadual do Rio Grande do Sul, e a professora doutora Pedrita Reis Paulino, do Nubis, de Juiz de Fora, e do Fagok também. Ok? Então, essas são as nossas redes, nosso blog, fiquem atentos à nossa programação no evento. Certo? Bom, na medida que os meninos vão colocando a apresentação do professor Alexandre, a quem gostaríamos de saudar nesse momento, nós vamos apresentá-lo. O professor Alexandre Ernesto Silva, ele tem graduação em enfermagem pela Universidade Federal de Alfenas, especialização em saúde mental pela Universidade Estadual de Minas Gerais, em gestão hospitalar pela FIGI, FGV, mestrado em educação, cultura e organizações sociais na linha de saúde coletiva, particularmente em cuidados paliativos, que vai ser o tema que ele vai trabalhar aqui, pelo UMJ, e doutorado em enfermagem na linha de educação e enfermagem pela Universidade Federal de Minas Gerais, com sanduíche na Universidade Católica Portuguesa, de Lisboa, em Portugal, também com cuidados paliativos. Atualmente, o professor é professor adjunto 2 da Universidade Federal de São João del Rey, e professor do curso de enfermagem e medicina, membro e pesquisador voluntário do grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos, da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, autor do livro Cuidados Paliativos, na Atenção Primária e Saúde, membro também, peraí que eu me perdi um pouquinho, e pesquisador voluntário do grupo de estudo e pesquisa em cuidados paliativos da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz, como eu já disse, autor do livro Cuidados Paliativos na Atenção Primária e Saúde, membro do Observatório Português em Cuidados Paliativos, membro da Câmara Técnica Gerencial e Assistencial e da Comissão de Controle Social e Representações do Corém, de Minas Gerais, desenvolve atividades de ensino, pesquisa e extensão, atuando nos seguintes temas, cuidados paliativos, humanização da assistência em saúde, atenção domiciliar, comunicação em saúde, organização e gestão dos serviços de saúde. E hoje ele vai nos falar um pouco sobre a espiritualidade e os cuidados paliativos. Professor Alexandre, fique à vontade, cinco minutos antes eu retorno, para que a gente possa sinalizar e ter os dez minutos finais de participação com o pessoal que está nos assistindo. Desde já a gente agradece a sua presença e fique à vontade para iniciar a sua atividade. Muito obrigado, querido professor Marcos. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos ouvindo bem. Muito obrigado pelo acolhimento, pela apresentação, pelo carinho desse pessoal tão querido, nossos vizinhos aqui de Estado, da Bahia, mas que tem gente do Brasil inteiro aqui assistindo. Eu fico muito feliz por isso, de estar disponível para poder falar de um tema tão pertinente que é a espiritualidade e poder trazer essa questão correlacional com os cuidados paliativos. Eu agradeço muito, imensamente, o convite e que maravilha de programação. Que espiritualidade em estar montando um programa tão rico e tão necessário. Muito obrigado, viu? Ok, fique à vontade, professor. Com licença. Gostaria de deixar a minha tela já da apresentação para que a gente pudesse começar. Vou abrir o slide. Só um minuto. Eu queria só confirmar se já está projetando. Está ok? Se alguém pudesse me dar um retorno, porque eu já não vejo o chat. Já está projetando. Está bom, então. Muito obrigado. Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco de espiritualidade e os cuidados paliativos. Eu acho que é interessante a gente lembrar. Eu vou só colocar uma questão antes. Eu estou aqui representando, inclusive, a Universidade Federal de São João Del Rey, como o professor Marcos disse. Quem se interessar pelo tema cuidados paliativos, estou nesse Instagram, o prof. Alex Silva. E a gente sabe que uma condição ou doença pode levar a um sofrimento humano severo. Nós sabemos disso. A doença crônica e ou idade com sofrimento severo desperta medos. Uma doença, uma condição crônica desperta também ansiedade, sentimento de abandono, interrogações existenciais, desespero existencial, perda do sentido da vida, desconexão com a transcendência ou sentimento de abandono por Deus. Tudo isso leva a um sentimento que nós chamamos e denominamos de sofrimento espiritual. Uma pessoa com uma condição ameaçadora da vida, uma pessoa com uma doença ou condição que ameace a vida de continuar, normalmente desperta todos esses sentimentos. Além desses sentimentos, a pessoa desperta um sentimento de dor física, psíquica, social e, especialmente, nesse contexto que a gente vem discutir, um sofrimento existencial. porém, dame Cicely Saunders, uma grande precursora dos cuidados paliativos, ela traz para nós que o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. Por mais que essas condições levam a um sofrimento espiritual, um sofrimento existencial, o sofrimento humano só é intolerável quando ninguém cuida. A Tativa do Assaré, ele tem um cordel que eu percebo como maravilhoso, que ele fala assim, morte, você é valente, o seu poder é profundo. Quando eu cheguei neste mundo, você já matava a gente. Sempre guardei na minha mente este seu grande rigor. Porém, eu lhe peço um favor. Para ir ao campo santo, não me faça sofrer tanto, morte me mate sem dor. Patativa do Assaré. Na sua simplicidade, ele falava que reconhecia a morte como algo natural, mas ele pedia que antes de ser levado ao campo santo, antes de morrer de fato, que ela não o fizesse sofrer tanto. Aí eu deparo com o Dami Cicely Sanders como se fosse conversando com ele, uma enfermeira, médica, assistente política e social e capelã, uma mulher que estudou tanto e que foi precursora dos cuidados paliativos no século passado, especificamente na década de 60. Ela traz uma frase tão simples e eu percebo ela respondendo para a patativa e falando com ele, patativa fica tranquilo, o sofrimento humano ele vai ser intolerável só se ninguém cuidar de você e nós vamos cuidar. Ninguém está prometendo que não haverá sofrimento. Nós estamos falando que nós temos por obrigação enquanto profissionais de fazer que esse sofrimento seja no mínimo tolerável, no mínimo tolerável. uma doença ela leva a um declínio físico e funcional e leva ao sofrimento que por todas as pesquisas que a gente conhece a respeito de espiritualidade especificamente o que Chachinove trabalha ele mostra que no sofrimento desperta-se a espiritualidade desperta-se a relação com o transcender espiritualidade que é um tema central do nosso evento ele trata de transcendência ele trata dos nossos sagrados ele trata daquilo que dá sentido a nossa vida que tem relação com Deus ou com natureza e ou com natureza e ou com música e ou com comida com aquilo que transcende com aquilo que te faz chegar ao que você considera sobrenatural é muito comum uma pessoa falar assim eu fico tão feliz fazendo tal coisa que eu sinto uma coisa que eu não sei nem contar como é como isso é espiritualidade como isso é espiritualidade e a doença com esse declínio que ela faz ela leva ao sofrimento e leva muitas vezes a perda do sentido da vida que faz com que a pessoa recorra aquilo que dá sentido à vida pois bem a gente tem falado muito sobre saúde não como só ausência de doença mas como um estado de bem-estar um bem-estar e se a gente fala de bem-estar a gente fala de bem-estar físico psíquico social e espiritual falar de saúde é falar dessa multidimensionalidade do biológico psicossocial e espiritual tá bom então como que eu trabalho a questão de ser um profissional especificamente quem é profissional de saúde especificamente quem é profissional de saúde como que eu trabalho espiritualidade com eles se o que que eu entendo por espiritual por cuidado espiritual que competências são necessárias para esse cuidado espiritual quais os obstáculos ao cuidado espiritual que soluções são utilizadas para otimizá-lo como que a gente avalia se a pessoa tem esse bem-estar espiritual como avalio a espiritualidade do outro e a minha espiritualidade eu percebo por essa tela e eu trago e chamo a atenção o quanto nós profissionais trabalhamos pouco espiritualidade no que diz respeito a nossa formação enquanto profissionais de saúde especificamente olha esse material da Organização Mundial de Saúde de 90 ele traz lá por Portugal uma tradução portuguesa que espiritualidade refere-se aos aspectos da vida humana que tem a ver com as experiências que transcendem os fenômenos sensoriais a espiritualidade ela está para além do tato do olfato do paladar está para além dos fenômenos sensoriais não é o mesmo que religioso não é o mesmo que religioso ainda que para muitas pessoas a dimensão espiritual esteja associada à dimensão religiosa a religiosidade que tem toda a sua importância mas com ela nós temos dogmas ritos sacramentais dogmáticos ela faz parte de um dos campos da espiritualidade a dimensão espiritual aparece vinculada ao significado e aos objetivos e no final de vida com a necessidade de perdão reconciliação ou afirmação dos valores olha como a espiritualidade está para além do campo sensorial e ritualístico a experiência espiritual ela é totalmente relacional ela é comigo mesmo ela é com quem eu convivo e ela é com alguma coisa ou alguém para além de mim a experiência espiritual quando a gente fala da relação dela intrapessoal é a relação comigo mesmo é o sentido da minha vida o que me move o que me carreia interpessoal com os outros é a minha ligação com os demais essa relação portanto que Jim Watson uma teórica de enfermagem já traz para nós o cuidado como cuidado transpessoal é após eu me conectar comigo mesmo entender quem eu sou que eu consigo conectar com o outro saber quem ele é para que eu possa transpor algo que vá de encontro com aquilo que para ele é importante transpessoal com algo ou alguém que vai para além de si é a transcendência são os sagrados transcendentes Deus santos orixás energias energias cósmicas e daí por diante então a experiência espiritual ela pode ser intrapessoal interpessoal e transpessoal a espiritualidade tem relação com o que transcende o belo o sagrado pode ser Deus música arte natureza ou seja o que dá sentido a vida na transcendência transcende a religiosidade que não deixa de ser espiritualidade eu deixo para vocês esse artigo é uma revisão que ela traz algumas descrições a respeito dos atributos da espiritualidade espiritualidade está nos atributos está como atributo sentido crenças conexão autotranscendência e valores a espiritualidade está num campo da transcendência e contempla esses atributos esse outro artigo ele traz de forma muito clara também que na trajetória de morte a crença espiritual tem de aumentar significativamente nas pessoas é aquilo que eu trouxe no início diante desse contexto do morte e morrer do adoecer que ameaça a continuidade da vida aumenta-se a crença espiritual significativamente nas pessoas e a mortalidade aos seis meses foi maior entre as pessoas com menor crença espiritual sabe-se que a crença a espiritualidade ela tem a capacidade de aumentar a sobrevida das pessoas e cuidado espiritual cuidado espiritual está relacionado conforme Caldeira lá em 2011 ele já falou que é a atitude de cuidar que se expressa na concretização são de intervenções refletidas e planejadas individualmente ou no seio da equipe multidisciplinar cujo objetivo é o de promover o máximo bem-estar e facilitar o encontro de um sentido para a vida reconciliação existencial sentido e significado da vida tem relação com restauração do eu quando eu trago para vocês sobre cuidado paliativo eu queria deixar muito claro para vocês que as pessoas têm denominado de forma muito errada o que é cuidado paliativo eles chamam pessoas de cuidado paliativo eles falam assim fulano é cuidado paliativo não lá não porque fulano já é cuidado paliativo ninguém é cuidado paliativo a pessoa é pessoa ele pode necessitar de cuidados paliativos quem necessita de cuidado paliativo de forma muito resumida quem necessita de cuidado paliativo uma pessoa que tem uma condição ameaçadora da vida qualquer condição que ameaça sua vida continuar ele necessita de cuidado paliativo e o que é fazer cuidado paliativo é uma abordagem voltada mesmo se a doença ou a condição esteja em tratamento mas é uma abordagem voltada ao sofrimento humano para aliviá-lo para que seja pelo menos tolerável o cuidado espiritual especificamente na dimensão do sofrimento que é físico psíquico social espiritual quando eu falo de cuidado espiritual é ao cuidar significa ocupar-se de alguém cuidado paliativo significa cuidar-se cuidar de alguém cuidado paliativo significa cuidar de alguém com uma condição ameaçadora de vida prevenindo o sofrimento ou aliviando o sofrimento e especificamente na dimensão espiritual aliviando o sofrimento devolvendo a pessoa restaurando na pessoa o sentido e significado da vida restaurando o eu restaurando o eu da pessoa isso é o cuidado espiritual nós buscamos fazemos com que a pessoa tenha busca de sentido coerência entre o que somos e o que fazemos qual a possibilidade da pessoa naquela condição ameaçadora da vida buscar o sentido da vida porque procura aspiração de felicidade de conhecimento de si de paz interior de esperança resgata valores éticos como amor paz serenidade generosidade e justiça e tem a capacidade de transcender é o despojamento de si abertura ao outro transpor a lógica racional fazer com que a pessoa saia do campo eu sofro eu estou morrendo eu tenho uma condição ameaçadora da vida eu sou vítima para o que eu posso contribuir com o sentido da vida para mim para os outros eu posso aspirar esperança felicidade amor serenidade justiça eu consigo despor de mim e dar abertura para o outro eu tenho sentido na vida um dos símbolos do cuidado paliativo é a borboleta porque é a borboleta a borboleta vive maior parte do tempo em forma de lagarto dentro do casulo muitas vezes assusta as pessoas tratam como nojento o pouco tempo que ela é clode do casulo e voa como uma borboleta ela poliniza flores embeleza os nossos olhos e dura pouquinho dura pouquinho o cuidado paliativo que busca qualidade de vida para pessoas com condições ameaçadoras da vida busca alguém que está sendo lagarto no casulo para que se for dez dias de vida que ele tenha que ele possa ser borboleta que eu possa devolver a ele o sentido da vida que eu possa conectar ele com aquilo que para ele é sagrado e o faz transcender esse é o objetivo o cuidado espiritual ele busca dar sentido à vida a consciência do profissional e da sua própria dimensão transcende a realidade da pessoa doente por exemplo eu cuido de uma pessoa que ela é musicista e o que faz dar sentido e faz ela transcender ao sobrenatural é harpa e a filha dela toca harpa tocar harpa me faz transcender ainda não mas faz a ela sim eu tenho que compreender que não é a minha transcendência mas é a transcendência dela e aí eu tenho que ver qual a realidade da pessoa para que se eu não estou abalando os princípios técnicos científicos éticos e legais porque não levar essa paz que reconforta o outro permitindo com que a harpa seja tocada para ela por isso o cuidado espiritual ele tem um cunho intuitivo altruísta de me colocar diante do outro integral e interpessoal são elementos esses essenciais nos cuidados de saúde intuitivo altruísta interpessoal e integral isso é cuidar do outro na sua multidimensionalidade esse artigo mais um que eu deixo para vocês fala que a espiritualidade está positivamente relacionada com a qualidade de vida e com a diminuição da dor e do sofrimento humano ah mas eu não tenho religião Alexandre não estamos falando somente de religião como espiritualidade ela é uma das chaves para a dimensão espiritual mas eu posso estar falando sobre música eu posso estar falando sobre natureza eu posso estar falando sobre comida que isso faz com que a pessoa transcenda até no lugar que para ela dá sentido à vida o cuidado espiritual e as suas competências tem que ser aclarados primeiro de tudo no cuidado espiritual trabalhar a esperança as pessoas falam comigo assim Alexandre vocês trabalham cuidado paliativo essa pessoa tem uma doença avançada que ameaça a qualidade a qualidade de vida e ameaça a vida e como você trabalha esperança com ela eu não trabalho esperança de cura só a gente precisa trabalhar esperança de horas melhores de dias melhores quando muito de meses melhores mas trabalha inclusive em sua vida esperanças com mais curto tempo nós não sabemos se vamos conseguir aposentar nós não sabemos se vamos conseguir chegar ao casamento nós não sabemos se vamos ter dinheiro para conhecer Paris porque me centrar só ali tenho esperança no hoje o amor o amor ele é concreto ele se concretiza em ato o amor ele está correlacionado a compaixão a compaixão só existe porque há empatia empatia quando dói em mim a dor do outro é quando desperta felicidade em mim a felicidade do outro isso é empatia e se dói em mim a dor do outro e eu quero fazer algo para mudar a vida do outro o ato concreto de mudar a vida do outro tem o nome de compaixão eu só me compadeço porque eu senti a dor do outro e por amar o outro eu quero fazer com que a vida dele seja melhor que ela vá para o campo não só do físico porque compadecer na dimensão física compadecer na dimensão física é por exemplo dar um banho prescrever um medicamento na dimensão psíquica escutar os medos os anseios as culpas no campo social é retirá-lo do abandono da perda do papel mas compadecer no campo espiritual é fazer com que a pessoa busque o sentido da vida busque o sentido da vida essa é a lógica da questão que ele possa buscar o sentido da vida eu deixo para vocês um material também é de onde eu fiz o sanduíche do doutorado lá da universidade católica portuguesa essa essa dissertação essa tese de doutorado da Ana Paula da Conceição que ela fala das competências para o cuidado espiritual e enfermagem mas não é só enfermagem o material dela é muito rico ela fala da competência para o cuidado espiritual quais as competências nós temos que ter para os cuidados espirituais é uma tese de 2014 tão atual tão atual resumindo as competências para o cuidado espiritual está no campo da objetividade e da subjetividade da subjetividade está na nossa capacidade de escutar estar e sentir da objetividade está no campo de observar medir e tocar eu preciso estar e sentir eu preciso ter uma escuta qualificada eu preciso observar eu preciso tatear eu preciso mensurar eu preciso mensurar e como que eu avalio espiritualmente o outro como que é uma avaliação espiritual se faz necessário conhecer as necessidades espirituais para prestar cuidados espirituais personalizados porque é singular porém há um problema no sofrimento físico analgésico para o sofrimento psicológico a psicoterapias diversas e para o sofrimento espiritual os recursos nesse caso não estão fora estão dentro do doente dentro da pessoa necessitada porque tem relação tem muita relação com o sentido da vida tem muita relação avaliar o bem-estar espiritual nos faz por meio de uma relação observar escutar perguntar e medir eu deixo para vocês um uma referência de um artigo e um livro do Alberto Paulo Madureira Mendes o qual eu pude conviver com ele no sanduíche do doutorado é um capelão ele escreveu um artigo que fala diagnóstico espiritual e respectiva intervenção no doente na prática e o livro dele fala de diagnóstico e intervenção espiritual nos cuidados paliativos como que a gente faz um diagnóstico como que a gente faz um diagnóstico do campo da espiritualidade do sentido da vida o que nós podemos fazer eu vou trazer para vocês algumas estratégias aqui tem vários instrumentos que gera mensuração do bem-estar espiritual nós temos diversas escalas que faz essa mensuração diversas eu vou trazer aqui uma que é conhecida como fica que é um acrônimo e que eu vou trazer para vocês já traduzido ou para o cálcio né criada para o cálcio que ele fala F é fé e importância ser comunidade aos aspectos relacionados vou dar um exemplo quando eu vou acolher alguém é muito comum a gente falar assim qual a sua religião se a pessoa não tem religião ela já trava ela acha que tem que se encaixar nós precisamos perguntar ao outro qual a sua fé em que você acredita eu aprendi com o Ricardo que é um médico de São Paulo que ele fala muito bem sobre espiritualidade e ele fala que a melhor forma da gente perguntar sobre espiritualidade na vida do outro é perguntar assim na hora do aperto na hora do pega pra capar a não ser os humanos você recorre a quem para te ajudar aí a pessoa fala meu cachorro não além dos animais humanos não humanos a quem você recorre ali você vai saber muitos falam a natureza muitos falam a santa missa muitos falam ao tambor muitos falam ao passe outros falam a mim mesmo ao meu interior a meditação encontrar o meu eu avaliação espiritual é isso perguntar qual a sua crença o i que importância tem essa crença em sua vida o que ela importa qual o tamanho da dimensão que ela faz diferença na sua vida e a comunidade você faz parte comunga essa mesma crença com alguém se sim onde eles são importantes pra você e o ar como você gostaria que eu enquanto seu cuidador tratasse dessas questões de crença de fé com você a gente não conhece as pessoas e fala assim fica com Deus que que ançante cubra que nossa senhora do desterro que o espírito de fulante você não sabe o que o outro o que o outro acredita quando a gente fala de dignidade humana que a gente tem que dar às pessoas é dar a ela aquilo que pra ela é importante não é o que pra você é importante quer ver um paciente que eu acompanhei vou falar de um de hoje você tem alguma crença e fé sim eu tenho muita fé em Jesus Cristo em Nossa Senhora da Aparecida qual a importância disso na sua vida tudo a Eucaristia pra mim a hóstia consagrada é tudo na minha vida tem alguma comunidade que você participa sim eu sou da paróquia de São Mateus é importante essa paróquia esse pessoal é ali é mais que minha família como você gostaria que eu tratasse o que que eu posso fazer pra você pra essa espiritualidade fala com o pessoal pra não deixar de trazer comunhão pra mim eu preciso vocês entendem isso é uma abordagem espiritual olha o outro paciente qual a sua fé sua crença não, não tem religião não, não tô falando de fé de religião eu tô falando assim em qual momento o que te leva a um sobrenatural a transcender ele fala eu pedalo há muito tempo e eu pedalo até o alto de uma montanha e quando eu estou ali eu me sinto conectado com algo que eu não sei explicar e qual que é a importância disso na sua vida? tudo ali eu me refaço tem alguma comunidade que você participa? tem é um grupo um grupo de 24 ciclistas que pedalam comigo todo sábado e pra mim tá muito difícil que agora ele desenvolveu esclerose lateral amiotrófica e ele não tá podendo pedalar então ele conta da dor dele de não poder estar junto a isso o que que eu posso fazer pra você? como que você gostaria que eu fizesse pra você? que eu pudesse voltar a pedalar olha que difícil ele mostra a dor espiritual dele essa outra escala ela trata acerca do bem estar espiritual a primeira que é a FIC é uma escala de abordagem essa já é uma escala de avaliação dos últimos sete dias como está a dimensão espiritual enquanto dimensão do cuidado sinto-me em paz tem uma razão pra viver a minha vida tem sido produtiva custa-me sentir parte de espírito sinto que a minha vida tem um propósito sou capaz de encontrar conforto dentro de mim mesmo sinto-me em harmonia comigo mesmo falta sentido e propósito em minha vida encontro conforto na minha fé ou crenças espirituais a minha fé ou crença espiritual dão-me força a minha doença tem fortalecido a minha fé ou crenças espirituais independentemente do que acontecer com a minha doença tudo encaixará acabará bem e ele marca nem um pouco zero e muitíssimo quatro a face de SP essa escala ela busca avaliar o bem-estar espiritual dos indivíduos e pode ser aplicada independente de crenças religiosas são duas subescalas que avaliam o sentido de paz e fé quanto maior a pontuação maior é tido o bem-estar espiritual olha que interessante então eu avalio a espiritualidade eu avalio eu abordo a espiritualidade eu avalio o bem-estar espiritual por meio de eu realizo a história espiritual eu vou saber por meio do fica a história espiritual dessa pessoa eu aplico instrumentos de avaliação como a face de SP e eu incorporo a espiritualidade no cuidado é muito comum fazer a referenciação conforme esse artigo para o assistente espiritual quando na escuta ativa identifica o que a gente pode identificar necessidade de perdão e reconciliação necessidade de exploração do luto e perda perda de esperança necessidade de encorajar a prática religiosa significado do sagrado e do divino para a pessoa facilitar a recepção de bênçãos sacramentais e rituais quando ele necessita e afirmar as forças que ele acredita esse é outro artigo que fala também dessa questão do sofrimento espiritual em condições paliativas eu deixo ele como referencial para vocês também nós fazemos a avaliação buscamos pela presença compassiva ou seja estou ali querendo ajudá-lo com uma relação de autoconsciência que ele possa falar sobre tal e por meio do diálogo a gente faz a referenciação que justifica essa intervenção nós já estamos caminhando para o fim é interessante a gente entender que existe alguns estádios da reconciliação espiritual conforme já trouxe para nós Tchotinove a gente permitir que a pessoa expresse as suas crenças torna o próximo eu tenho a responsabilidade de responsabilizá-lo sobre aquilo que ele tem crença e fé eu não tenho que impor uma crença ou fé para ele eu tenho o compromisso de ajudá-lo a se perdoar e perdoar os demais o perdão é uma das maiores estratégias de bem-estar espiritual por meio do respeito à individualidade à autonomia eu permito com que ele aceite a condição que ele está ó eu fui amputado eu tenho uma condição progressiva de doença eu consegui perdoar por mais que eu tenha um certo sofrimento físico eu tenho um bem-estar espiritual eu estou bem com a minha crença com as minhas energias com as minhas forças o estado maior mais alto da espiritualidade é quando a pessoa por meio da dignidade consegue ter gratidão até pelo momento que está eu sou grato por estar passando por isso eu sou grato pela vida que eu tenho vivido eu sou grato por poder dar exemplo isso é muito bom eu convido a todos vocês para que a gente seja a gente fala tanto do parto normal né gente e eu acho tão maravilhoso a obstetrícia trabalhar com parto normal quando ele tem de ser normal mas que a gente possa falar de chegada normal de parto normal mas que a gente possa falar também de partida normal que a gente não seja obstetra só de corpo mas que a gente consiga ser obstetra de alma como o Sancho fala e ser obstetra de alma é permitir com que a pessoa mesmo numa condição que ameaça a continuidade da vida possa conectar-se ao seu sagrado possa conectar ao seu sagrado eu trago para vocês algumas estratégias para a promoção da espiritualidade primeiro ofereça para ajudá-lo as perguntas para ele como por exemplo parece que o senhor não está muito bem percebo que só quer falar comigo naturalmente não protocolar controle os sintomas não é só pegar mão na mão que faz cuidado paliativo e que melhora os sintomas da pessoa muitas vezes precisa de medicá-lo muitas vezes precisa de psicoterapia muitas vezes precisa da intervenção do capelão do padre do sacerdote do pai de santo do pastor encoraje a revisão da vida para que a pessoa possa encerrar pendências e valorizar a sua vida explore com ele sentimentos de culpa possibilitando a ele reconciliações o perdão é um remédio maravilhoso para a alma e quando eu falo alma eu falo de ânima de energia que nos sustenta atômica reequacione expectativas e objetivos não dê ao outro esperanças falsas ofereça a ele esperanças realistas ah, eu quero correr o mês que vem não, eu vou trabalhar com você poder tomar água essa semana nós estamos aqui ainda encoraje a prática de autoconhecimento e facilite expressões religiosas nós não temos que deixar o paciente receber assistência espiritual isso não é deixar ou não nós temos é que promovê-la esse é o nosso papel como cuidador espiritual eu trago essa experiência prática para vocês de uma senhora que tinha uma doença gástrica figurativa claro uma doença gástrica e ela tinha um filho só eu trabalho com cuidados paliativos em comunidades vulneradas eu tenho um trabalho de comunidade compassiva com cuidado paliativo na Rocinha no Rio e na comunidade do Vidgal então eu trabalho com muitas pessoas que antes de ter uma doença ameaçadora da vida já tem uma dor social importante e um exemplo que eu conto é de uma senhora com câncer gástrico numa UPA em fase final de vida e quando eu abordei o sentido da vida o que fazia com que o que eu podia fazer para que ela tivesse um bem-estar espiritual já que fisicamente estava tão difícil controlar sintomas ela falou eu preciso voltar à minha casa eu preciso orientar o meu único neto que não tem mais seus pais que o mundo pode ser melhor a gente restaurava a gente tinha o hábito já naturalmente de restaurar locais abandonados perto de valões onde corre esgoto e eu queria voltar que eu queria deixar esse legado para o meu neto a gente possibilitou a volta dela que tinha expectativa de vida de menos de seis semanas essa mulher viveu seis meses para mais e isso é uma das valas que ela refez junto com o neto dela com plantações com hortas e outras várias outras coisas pense nisso devolver a paz que o outro perdeu para que a gente possa ser obstetras da alma que a gente possa se perdoar e perdoar o outro dizer que ama se deixar amar e se despedir que a gente possa fazer com que a pessoa se perdoe perdoe o outro diga que ama que ela possa se deixar amar e se despedir isso devolve um bem espiritual um bem estar espiritual maravilhoso eu deixo aqui para vocês algumas referências e deixo para finalizar de Ives Leloup quando tocar alguém nunca toque só um corpo quer dizer não esqueça que toca uma pessoa e que neste corpo está toda a memória de sua existência e mais profundamente ainda quando toca um corpo lembre-se de que toca um sopro que este sopro é o sopro de uma pessoa com seus entraves e dificuldades e também é o grande sopro do universo assim quando toca um corpo lembre-se de que toca um tempo muito obrigado eu deixo para vocês aqui o meu e-mail quem quiser pedir algum material alexandresilva arroba ufsj.edu.br deixo também o instagram prof.alexilva muito obrigado a todos vou deixar de compartilhar a tela para que eu possa voltar a ver o professor Marcos e ficar à disposição para que alguém que queira comentar fazer algum questionamento estou aqui ok obrigado professor Alexandre eu que agradeço pela sua palestra extremamente sensível com abordagem ampla profunda com olhar extremamente abrangente sobre como é possível compreender a importância da religiosidade da espiritualidade para as pessoas considerando-se principalmente as diferentes abordagens religiosas e espirituais e os valores então uma apresentação realmente rica não apenas em ética mas sobretudo em humanismo muito muito tocante além de tudo nos traz uma abordagem ampla com instrumentos escalas sugestões de estratégias sobre como o profissional pode lidar com o tema realmente muito bom né e nos toca muito também essa sua afirmativa de que o assistente o profissional de saúde ele precisa ser o protagonista da assistência espiritual né então na realidade a gente está no estágio de discutir realmente se o paciente pode não pode precisa não precisa quando na realidade a sua fala no final quando nos diz não temos que deixar o paciente receber assistência espiritual nós temos que oferecê-la como cuidados espirituais que somos então muito interessante eu vou apresentar aqui agora algumas questões que surgiram a primeira questão eu vou pedir para os meninos irem colocando na tela também aí nossa querida Thais Oliveira da Silva que também é do Reup da Reup né da nossa rede ela pergunta como se lida com as experiências de final de vida no âmbito dos cuidados paliativos o senhor já falou um pouco disso pensou um pouco disso no final mas pode complementar se quiser na verdade Thais muito obrigado pela pergunta na verdade eu trago que as experiências de final de vida e pensando na espiritualidade é a experiência a cada dia a IASP que é a Associação Internacional de Dor ela fala como definição de dor como uma experiência experiência emocional e sensitiva com questões que fazem com que a alma e o corpo ou seja a ânima e o corpo tenha dor quando a gente traz essas definições de dor e que a gente traz a condição de uma pessoa que tem uma condição ameaçadora de vida uma doença ameaçadora de vida e que necessita de cuidados paliativos a lida com isso é tentar devolver a pessoa a paz que de alguma forma ela perdeu no que diz respeito ao sentido da vida devolvendo-a por meio das reconciliações do perdão da ressignificação da vida por exemplo eu tive uma paciente falecendo no final de ano e que ela tinha um desejo de viver até o Natal e a gente percebeu que o Natal seria longe para ela era dia 15 de dezembro o Natal faltava 10 dias e ela estava em fase finalíssima de vida nós criamos a estratégia de adiantar o Natal e o Amigo Oculto em família com os filhos e com os netos que é uma lida de improvisação mas que devolve a paz que o outro perdeu e devolve para ele o sentido da vida quando a gente acabou o evento do Amigo Oculto ela olhou para mim segurou na minha mão e falou Alexandre muito obrigado eu tive Natal a minha vida tem sentido ela falou a minha vida tem sentido aquilo fazia sentido para a vida dela então ou seja buscar eticamente legalmente sendo viável buscar devolver a pessoa aquilo que ela transcende o que dá sentido a vida da mesma resumidamente falando e é claro né Thaís cuidando de mim porque quem é profissional de saúde acha que faz tudo isso e que fica beleza todo dia porque é autossuficiente é brincadeira eu preciso de terapia eu preciso de momentos comigo Alexandre de lidar com essa questão tendo os meus momentos de transcendência porque senão a gente ofusca quem somos nós e nós começamos fazer coisa com o outro sem transcender e aí a gente perde a espiritualidade vira um robozinho repetindo coisas ok professor obrigado na próxima questão Arthur Reis ele nos pergunta o seguinte professor boa tarde poderia falar um pouco em como vencer os desafios de altas cargas de trabalho de práticas tão distorcidas no ambiente hospitalar para implementar as práticas do cuidado espiritual primeira coisa eu quero muito te agradecer a pergunta Arthur porque isso é uma invasão nas instituições de saúde instituições de saúde de uma determinada religião que impõe um cuidado espiritual daquela instituição e não da que a pessoa precisa receber já tem hospitais que são religiosos que trabalham isso muito bem mas infelizmente tem outros impositivos as cargas você traz como vencer os desafios de altas cargas de trabalho de práticas distorcidas no ambiente hospitalar para implementar a prática do cuidado espiritual primeiro que esse hospital tem um capelão de fato o capelão pode até ser pastor padre babalorixá mas que ele vá com a principal função de escuta qualificada para que ele possa devolver a pessoa a paz que ele perdeu naquilo que para ele dá dignidade na sua espiritualidade primeiro segundo não tem capelão que a instituição elabore protocolos básicos de acolhimento de espiritualidade e eu deixo uma dica que a tabelinha fica é excelente para isso e deixo uma escala simples que é a face de SP de espiritualidade que a gente consegue avaliar o bem-estar espiritual na corrida diária de leito não precisa de muita coisa não precisa construir templo dentro das instituições precisa que alguém tenha sensibilidade que o ser humano ele é multidimensional e que ele não é só biológico ele está para além do biológico são algumas dicas que eu dou dentro e assim sinceramente que as instituições entendam que para fazer um trabalho digno ela tem que colocar número suficiente de pessoas para que eles consigam primeiro ter dignidade de trabalho para depois transpor para o outro que o que a gente vive são colegas adoecidos pela sobrecarga lucrativa infelizmente só das empresas e infelizmente não dá para eu abordar isso agora porque não é a temática em si Ok obrigado professor para finalizar eu vou colocar duas perguntas aqui em uma da X e da Silvana Gomes que dizem o seguinte professor Alexandre qual o papel do profissional farmacêutico nos cuidados paliativos é necessário ter residência em clínica farmacêutica e a Silvana Gomes que eu acho que é nutricionista pergunta se existe algum instrumento aplicável para qualquer profissional que possa realizar algum tipo de triagem em cuidados paliativos Primeiro Jax o papel do profissional farmacêutico é a menina dos olhos do cuidado paliativo por quê? por quê? interessantíssimo falar sobre isso a farmácia clínica a farmácia clínica ela tem uma capacidade extrema de reconhecer o que tomar qual a dosagem interações medicamentosas claramente pacientes com condições avançadas de doença especialmente em terminalidade o medicamento que foi prescrito pelo médico ontem hoje com a alteração orgânica da pessoa devido a degeneração próximo à fase final de vida altera toda essa dosagem ela fica cavalar ela faz interação com outro medicamento aquilo que nós estamos fazendo para controlar sintomas vira um problemão e a pessoa tem um sintoma ainda pior por interação medicamentosa o farmacêutico clínico ele tem como papel como papel aliviar o sofrimento humano por meio das ciências farmacêuticas eu prefiro falar mais amplo aliviar o sofrimento humano por meio das ciências farmacêuticas por meio do conhecimento e dessa sabedoria e a Silvana Silvana mesmo traz se exige algum instrumento aplicável para qualquer profissional para triagem e cuidado paliativo vamos lembrar quem define que o paciente tem uma condição ameaçadora da vida é o médico porque ele trabalha doença e ele vê que aquela doença ele tem que saber a partir de quando que ela ameaça a continuidade da vida então quem define que o paciente precisa de cuidado paliativo é o médico triagem vamos dar conhecimento acolhimento de cuidado paliativo para saber se a pessoa precisa ou não de cuidado paliativo para que o médico inclusive você possa falar oi você está demorando fazer algum cuidado que dê qualidade de vida à pessoa você está demorando nós temos que saber eleger também e a elegibilidade em cuidado paliativo tem um instrumento excelente que chama PIG se você digitar PIG Framework e coloca como busca fácil no Google também PIG Framework e pergunta surpresa você vai ter um protocolo de elegibilidade de cuidado paliativo Silvana que vai te ajudar muito PIG Framework pergunta surpresa tá bom agradeço gente ok bom a gente chegou ao final já do tempo que a gente tinha reservado para isso mais uma vez a gente agradece ao professor Alexandre pede desculpa às outras pessoas Silvana Gomes Rita Ixocactus Juliana Gomes vocês podem mandar um e-mail para o professor certo e ele com certeza terá toda a disponibilidade para responder a vocês as questões que ficaram eu vou inclusive encaminhar para ele para que ele possa refletir sobre isso mas é importante que vocês peguem um contato dele para fazer isso e amanhã convidar vocês para reflexões sobre o problema mente-cérebro com Jéssica Plácido e Thais Oliveira ambas da Reupes e de programas de pós-graduação da UF e da UFMG né e mais uma vez agradecer pela disponibilidade né pela acessibilidade ao professor Alexandre Silva por contribuir conosco com esse tema ao qual a gente ainda não tinha falado nas sessões da Reupes muito obrigado e contamos com a participação de todos vocês amanhã na sala T às 16h30 professor pode proferir suas últimas palavras de agradecimento para a gente finalizar tá bom pessoal muito obrigado pela disponibilidade pelo contato que belo congresso virtual essa questão da universidade de movimento realmente tá movendo muita gente a pensar a repensar nessa estrutura e poder trazer essa temática pra discussão agradeço a todos que contribuíram tenham um ótimo evento estaremos juntos Deus quiser em outros momentos tá bom muito obrigado muito obrigado muito obrigado parabéns pela excelente palestra obrigado tchau 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 sabia que era o projeto mágico de sonhar alguém tchau 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 tchau